Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui é um tanto quanto diferente. Por quê? Porque hoje mais cedo eu fiz lá no meu Instagram um post, um story, perguntando pra vocês o que gravar durante esses últimos dias do ano, né? E aí a galera falou, Zé, faz top 5 jogos que você mais gostou, faz top 5 jogos não sei o quê. Então eu decidi, cara, ainda faltam 5 dias pro final do ano. Vamos fazer durante todos esses dias vários top 5 coisas da minha vida? Top 5 coisas que eu comprei, top 5 coisas que eu joguei, jogos, né, no caso, top 5 status que eu tenho aqui que eu prefiro. Não sei, caras, vamos mandando sugestões aí e com certeza a gente pode fazer sim, eu acho que vai ficar super legal. Então nesse vídeo aqui eu vou listar as 5 melhores compras que eu fiz nesse ano de 2020, tá? Devo dizer também de antemão que esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, cara, não é pra ficar me achando, não é pra querer demonstrar alguma coisa. Pelo amor de Deus, vamos abrir um pouquinho a mente, tá? Um vídeo de entretenimento e também que às vezes possa até servir de inspiração pra vocês aí que estão começando a vida agora, estão começando a ganhar dinheiro ou, sei lá, ainda nem trabalha, mas tem uma ambição de comprar bens materiais, né? Então é isso, vamos lá e curte o vídeo aí. Aí galera, então peço primeiramente que vocês ignorem, tá certo? A bagunça que tá aqui, eu não arrumei, eu não organizei as coisas, tem coisa até ali no chão. Eu não organizei antes de começar a gravar, mas vamos logo pro conteúdo sem enrolação. E cara, uma das primeiras coisas assim que eu falo que mudou a minha vida foi isso daqui. Cara, essa cadeira foi uma das paradas mais incríveis que eu comprei nos últimos anos com certeza, tá? Eu tinha uma cadeira gamer, né, daquelas... Gamer, né, que vocês já vão ver, ela tá lá no meu outro quarto. Mas cara, isso daqui mudou completamente minha vida. É uma cadeira aí que é... Ela é muito ergonômica, não sei nem se é essa a palavra que pode usar, Mas cheio das regulagens, ela é um tecidinho, então, como eu posso falar, não esquenta. Muito boa, cheio das regulagens, ela sobe, desce, ajeita aqui, tem umas regulagens, vira pra lá, vira pra cá. Mano, é incrível, tá? Ela é incrível e é uma das melhores compras que eu fiz esse ano, com certeza. É um investimento pessoal isso daqui, que, mano, acho que vale demais a pena, tá? Se você fica muito no computador, joga muito, sei lá, estuda muito, uma cadeira é essencial. Então, com certeza eu listo ela, tá? Uma outra compra que eu fiz, que foi muito boa esse ano, né, que na verdade foi um upgrade pro setup, mas que é item pessoal também, é isso daqui. Esse computador eu montei esse ano, tô até com uma poeirinha ali, cadê, pera, olha aí. Esse computador eu montei esse ano, eu tinha um PCzinho bem mais ou menos, né, que já tava bem caduquinho, aí eu decidi montar essa máquina, que não foi muito barata, né, mas quem acompanha o canal sabe o quanto isso me ajuda, o quanto eu queria e finalmente eu consegui montar esse PC, tá? Tem algumas configurações aí, ó, como vocês estão vendo, ele tem 16 GB de RAM com essa memória da XPG de 3000 de velocidade, tem um Ryzen 5 3600X com water cooler, tem uma RTX 2060, beleza? A placa-mãe é lindona, cara, é uma da S-Rock, tem ali SSD, cadê, ó, SSD e HD ali também, é um PCzinho muito bom, o gabinete eu acho bem bonito e ele é bem compacto, né, um gabinete que serve muito bem e cabe aqui do lado da minha mesa, né, ó, é maravilhoso, cara. Isso daqui eu gostei demais nessa compra e com certeza tá na minha lista de melhores compras que eu fiz nesse ano agora de 2020. Uma outra compra que eu fiz que, mano, foi top, é isso daqui, isso daqui mudou a minha vida, tá? Essa paradinha aqui é um frigobar, posso até abrir pra vocês verem, ó, não tem muita coisa, tem uma água ali, tem energético, cadê, ó, energético, negócio todo, tá? Ali tem chá, tem umas coisas assim, mas, cara, isso daqui, isso daqui mudou muito minha vida, tá? É um frigobar que eu sempre sonhei em ter e coube certinho aqui, né, embaixo do meu móvel, então, assim, isso daqui, mano, quebra muito galho, às vezes eu tô gravando, tô no meu quarto, né, meu quarto de dormir fica ali, vocês já vão ver, meu quarto de dormir fica ali e aqui é o estúdio, né, e aqui é fechado, fica longe da cozinha e tal, e, mano, ter que ficar indo lá pra cozinha era muito saco. Então, isso daqui, mano, é incrível, quebra muito galho, à noite, de madrugada, quando eu tô jogando, né, aqui fica o meu sofá e ali fica a TV pra jogar mesmo, né, então, mano, isso daqui é uma praticidade incrível, custo-benefício, assim, que, olha, eu comprei em agosto, eu não vivo mais sem frigobar, é incrível, tá? Tudo aqui ajuda demais, mano. Vamos lá pro outro estúdio, na verdade, pro outro estúdio, não, vamos lá pro quarto, que lá no meu quarto de dormir tem algumas coisinhas também que eu queria mostrar pra vocês, eu acho que vai passar de top 5, deixa eu ver, já foram três coisas, mas eu quero listar mais uma, tá? Mais duas, que estão até aqui, que eu uso todo dia, simplesmente todo dia. Eu comprei esse MacBook, é um MacBook Pro, de 2012, comprei ele usadinho no LX mesmo, ó, vou colocar até aqui minha senha, tanto faz vocês verem a senha só do Mac, e, mano, esse MacBook aqui é uma das paradas mais incríveis que eu comprei esse ano, foi muito custo-benefício, eu, na época, eu paguei nele, acho que foi 700 reais, mais um headset que eu tinha, que era um HyperX Cloud 2, então eu dei o Cloud 2 mais 700 reais e peguei o MacBook, e, mano, isso daqui é maravilhoso, quando eu tava sem o PC, que eu tava montando aquele lá, eu só usei o Mac e, cara, é um sistema incrível, tá? É um sistema que ajuda muito na faculdade, tem todos esses gestos, mano, isso daqui é uma parada de louco, eu amei Mac, então, acho que é isso, ele é lindo também, e do lado dele tá uma outra parada que eu comprei esse ano, que mudou completamente a minha vida, eu gosto bastante de ler, como vocês sabem, talvez aqui dê pra vocês terem uma noção do tanto de livro que eu tenho, e isso daqui, isso daqui foi incrível, que é o Kindle da Amazon, eu adoro os produtos da Amazon, mas esse Kindle aqui é fora de série, cara, a praticidade, a comodidade, a perfeição do Kindle é uma parada de louco, tá? É uma parada de louco, eu uso muito ele, já li bastante livro aqui, e ele me fez ter o hábito da leitura também. Eu sempre gostei de ler, mas eu sempre tive muita preguiça, principalmente quando você vê esses Game of Thrones gigante, sabe? Você vai começar um livro, sei lá, até assusta, mano, é difícil você levar pra lá e pra cá. Com isso daqui, quebra 100% o galho e é incrível. Então, Kindle, de fato, uma das melhores compras que eu fiz esse ano, tá? Então, já foram cinco coisas, quatro coisas, né, que eu comprei, eu já listei. Na verdade, já foram cinco, né? Foi o PC, a cadeira, Frigobar, esses dois aqui. Esse daqui eu acho que eu paguei 200, não, 400 reais. Mano, custo-benefício incrível, tá? Esse daqui eu já falei o preço também. E, certo, uma outra coisa aí que definitivamente eu coloco no meu top 5, que não é mais top 5, já passou, mas eu vou continuar gravando, tô nem aí. Porque não dá pra ficar de fora isso daqui. Isso daqui, como vocês já viram, né? É, peraí que vai ser difícil abrir com uma mão aqui, mas acho que vocês já sabem o que é. que é ele, o Nintendo Switch, tá? Mano, isso daqui é incrível, tá? É uma das melhores compras que eu fiz aí nos últimos anos. Eu tenho adorado jogar no Switch, ele tá bem sujo aqui de marca de dedo. Eu tava jogando esses dias com a minha namorada que eu levei lá pra casa dela. E, cara, essa bag aqui do Switch é incrível. Essa bag aqui quebra muito galho. Vou até mostrar ela aqui pra vocês. Ela tem uma bateriazinha, né? Então, vai evitar de acabar a bateria quando tá na rua. Tem essa proteção aqui pra deixar o Switch. Eu deixo algumas coisas aqui. Tem um jogo, que é a do Super Mario Bros U Deluxe. Deluxe, tá? Deixo alguns cabos aqui. Esse cabo, cara, é pra carregar isso, tá? Que você carrega através daqui. Então, é um micro USB. E aqui eu deixo um cabo USB tipo C pra USB normal. Que isso daqui carrega o Switch, né? Pode carregar tanto por aqui, quanto aqui por dentro. Quando ele tá descansando, você pode plugar um negocinho aqui. Plugar um negocinho no Switch. E fica top, mano. Então, mano, essa case aqui é muito boa também, viu? Mas o Switch, com certeza, uma das melhores compras que eu fiz esse ano. Estando junto dele, do bruto, do majestoso, do maioral, que tá aqui no meu estúdio. Que eu faço questão de mostrar pra vocês como uma das melhores compras desse ano. Que foi o meu amado PlayStation 5. Eu não tava com pretensão de comprar o Play 5 esse ano, tá? Ainda mais pelo preço, pela dificuldade de achar. Eu tava bem desanimado. Mas eu acabei pegando como investimento do canal. E não me arrependo nada, cara. É um console maravilhoso. É um console que, vocês sabem, né? Eu tenho adorado muito. E olha isso. Aqui nesse suporte, tá o suporte da Xbox. No controle do Play 5, já que eu só tenho deixado ele aqui. A dock do Switch eu deixo aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui o outro DualSense. E aí ele fica assim, ó. Fica bonitão aqui, assim, ó. Pá. E é isso, cara. Então, o PlayStation 5 também, junto do Switch. Como uma das melhores compras que eu fiz esse ano. Pense em qualquer tipo de comentário. Pelo amor de Deus, né? Que console lindo, cara. Gente do céu. Então é isso, manos. Obrigado a todo mundo que assistiu. Curtiu o vídeo? Curtiu o vídeo? Deixa o like aí. E eu vou ficando por aqui, tá? Comenta aí se vocês querem que eu faça mais alguns outros tops, tá? Caixa do Switch ali. Caixa do Play 5 aqui. Vamos dando sugestões aí que eu faço com certeza. Até o final do ano tem bastante chão. E todo dia eu vou soltar um top 5 alguma coisa. E antes que vocês se perguntem. O que que é esse pano verde aqui? Cara, isso daqui, ó. Você faz assim. Tem um fio que atravessa. Tipo um varal que atravessa até aqui. E quando eu faço live, eu faço chroma key. Através desse pano verde. Então, fica assim, ó. Com o chroma key e o fundo sai. Bem prático, né? Fica feio, mas fica bom. Mas é isso, então, gente. Obrigado a todo mundo novamente. Valeu. E até daqui a pouco no próximo vídeo.